E pela décima terceira semana seguida, o mercado financeiro projeta uma inflação menor para este ano. E pela primeira vez em 2022, abaixo de 6%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para tratar de um tema de interesse de todos, que é a questão do crescimento econômico e também da inflação. E para tratar de dois temas tão interessantes, nós preparamos uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. O que nós podemos observar, então? No último Boletim Focus, publicado ontem, há uma expectativa do mercado de que a inflação fique em 5,88%. Uma queda em relação à semana passada, que estava em 6%, e uma queda ainda maior em relação ao mês atrás, quando a expectativa do mercado para a inflação era alguma coisa em torno de 6,7%. E um aspecto interessante é que pela primeira vez neste ano, a expectativa do mercado é mais otimista que a expectativa do governo e pela primeira vez ela está abaixo de 6% para a inflação deste ano. Em relação ao PIB também, houve um aumento do otimismo e da confiança do mercado em relação ao crescimento econômico e agora está em 2,67%, um aumento discreto em relação à semana passada, que estava em 2,65%, mas um aumento significativo se nós pensarmos em termos de um mês atrás, quando estava apenas em torno de 2,1%, ou seja, um aumento de mais de 20% em apenas um mês. Essa era a informação que eu tinha para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Obrigado. Obrigado.